Você tá me gravando? Tô Tá mesmo? Tô Tô sim Tá Ih tio Mas aí no jogo do Palmeiras hoje Vai ser 3x0 e o Nacional vai ganhar né As vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai Que o sonho te traz Coisas que te faz Pra seguir Então levante É um, dois, três, quatro É Nissan Shiguro Você é japonês Ah, mouse Quando o Palmeiras joga O Mina vai tá lá Pintado de verde e branco Baixa isso tio Amais tio Vou compartilhar E hoje vai ser quanto? Hoje vai ser 3x0 Não, 4x0 E o do Rosário vai ser 2x1 pro Nacional Bota fé Bota fé Bota fé Bota fé Vamos gravar aqui, tá ligado? Palmeiras e River Plate do Uruguai E agora a gente tá indo pro estádio Colar lá, colar em peso, tá ligado? Palmeiras Aê Conhecendo os parceiros daqui Senta aí, contou Senta aí, contou Senta aí, contou É, fica, não Cinco minutos lá e a gente entra Só preciso trombar meu irmão Só preciso falar com ele Tipo, tô entrando Vamos na sua Vamos arrumar Vamos arrumar Vamos arrumar Vamos arrumar Vamos arrumar Vamos arrumar Arumar Arumar Vamos arrumar Vai arrumar Deixa esse cara entrar então Vai entre nozinho aí Relaxa Vamos aí, não sei que achar um arumar Eu vou ajudar uma trinta a mais Agora eu sei lá do Alley, eu mostrei o Alley na correria Mas ele tá aqui, vamos achar ele aí Troca aí, mano, cadê a sua? A minha já tá com você, né? Nossa, ela é longe É nada aqui, ó Ah, é Botafone, é Botafone Beijo E aí, caralho Vamos menos aí, verdão Vamos dele mandar um salve É, mano A brisa é aquela lá É, Iago Nasa Essa é a brisa, tipo A luta, a luta, a luta Saúde, a luta Pela frente Toda partida A luta, a luta A luta, a luta A luta, a luta Que meu Deus É pesado de massa Vida da grande de massa A luta, a luta A luta, a luta A luta, a luta Ah, não, tio Calma, vai caralho São Paulo fez o bem Não deu nada Calma, mano Como que entra na estádio? Não sei Vai, Leone Ah, tio Calma, é nossa Vai, Thiago Ae, Thiago Boa Caralho Caralho, velho Quase O bairro já perdeu isso Tá na hora de marcar um É Acorda, seu gordo Nacional Boa, boa Boa, boa 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 Eu me empolgo Eu quero levantar Eu também, eu me empolgo, mano Você é louco Mas eu tô quase sem voz Boa, Thiago Agora ferrou Esse cara só faz isso, gente Isso, bravo Ele é muito amigo Esse cara devia ser atacante Devia ser a escalação do ômeras Braço 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 Aê, aê Chuta Bairro Bairro, mano Acabou a paciência O Fernando O Braço E o Fernando Aaaaah Eles gostam de perder gol, mena Caraca Mena, eles gostam de perder gol, mena É pra dar uma emoçãozinha É o fim Escapa da primeira marcação Tentou É É É É É É É É É Eu falei por... Meu pai, mano! Não! Vamos, Gabriel! Eita! Racha! Racha, racha, Gabriel! Ei! Ei! Tira, tira, tira! Tira, tira! Isso! Isso! Gol, gol! Vamos, caralho! Gol, gol! Cadê esse? É meu pai! Boa! Olha a bola dentro da área! Batei na noite! Ficou sentado, velho! Você viu, mano? Nossa! Se o Palmeiras joga... Arracha, tá lá! Olha isso! Tô surando já, mano! Tô surando já, mano! Ei! 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 100 anos de história! De mudas e de glória! Tira, meu perdão! Próximo jogo é o Ego, eu sou o Ego Norte! Próximo jogo é o Ego Norte! Nossa, tio! Robinho! Robinho é o morto, cara! Agora volta, filha da puta! Robinho só presta contra o São Paulo! Olha o cara lá! Ei! Tô muito tempo! Ah, vai ganhar! Acho que vai ganhar o Vitor Hugo! Cê acha? Ei! Boa! Ego! Robinho! Robinho! Robinho é o Alione! Não é o Egidio, o Egidio! Ele gobra bem! Egidio, Egidio! Bota os efeitos muito loucos! Vai pegar lá na trave e vai entrar! Se eu acertar, mano, eu juro que eu... Mano! Cê pula ali no campo! Eu invado campo! Se for o Egidio vai ser gol! Se for o Robinho vai na barreira! Não! Não vai na barreira nem um das duas! Saudades Marcos Assunção! Nossa, muita saudade! Não tinha dúvida! É gol! Nossa, era muito gol! Era a penalti ali! Foi mão! Cancela! Cancela! Volta! Desgrava! Falei pro meu pai! Um do Alione! Um do Barrios! Um de um zagueiro! E um do Alexandre! Faz bom passe! Robinho tentou o cruzamento! Por baixo! Não valeu! Foi quase! Foi falta não! Não foi falta não! Foi quase que eu acertei! O Alexandre ali pelo meio, perto da marca do pênalti, né Simon? É coreano! É coreano! Sério! Não! Não! Que sorte! Tchau! 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 Aí mena! É gol agora tio! É gol! Se passar no meio de campo é gol! É sério! Ó! Tá fazendo a jogadinha! Fazer gol atrás do meio de campo é difícil! Não! Aí agora é gol falei! 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 Tchau! 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 Vitorio no gol! Aê, Gidron! Aê, aê, Barrios! Acorda pro jogo! Vamos, Luka, põe o Dudu! Vamos, Dudu! Ô, Dudu, para de bater! Vai jogar bola! Nacional! Nacional! O Robinho não chuta no gol! Você tá me mexendo bravo! Vai, Robinho! Boa! Boa! Nunca critiquei! Seu lixo! Nunca critiquei o seu lixo! O que é lateral direito? Aaaaaaah! Menino jovem! É nossa! Aaaaah! Aaaaah! 900 mil por mês, Barrios! Mano, se eu ganhasse 900 mil por mês, velho, eu juro que, mano, eu fazia... Aaaaah! Ele vai jogar bola todos os dias! Gol, 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 gol! Aaaaah! 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 Olha o Cleiton! Olha a bola! De primeira, põe o toque, na área, pinta... Aaaaah! Aaaaah! Ele conseguiu furar, tio! Quem foi? O cara já não joga! Não, foi o Eric! O cara já não joga, mano! Aí quando ele joga... Aaaaah! Não! Aí quando ele joga, ele perde gol, velho! Ele joga bem, velho! É, só que é um pouquinho lerdo só, né? Mas e, mano, ele é jogada de... De... Mano, tipo, isso é bom! Vai toque e vai de primeira, vai! Porque... 45 graus, mais 400, mais 2, que dá bacana! Tirar aos 45 graus, mais 400, mais 2, que dá bacana! Boa! Aaaaah! Pouco mais a frente, Cleiton Xavier no cruzamento... Que passe maravilhoso! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! 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 Pegou a nossa, a deputada do seu nome de Sombra. O Leone fez dois! Aaaaah! Tá boa! Nossa, que gol mais desumado, tá? O que é que a gente sabe, meus filhos? Coloca o jogo do Nacional no terreno! Nacional! 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 E vem Herreira pra área, a marcação do Cavaco, Herreira pode resolver a rede! Gol! Um gol pra sacramentar a classificação do time argentino, as oitavas e final da Copa Brisco Libertadores. Caralho, que merda! Ai! É Globo! É Globo! É Globo! Os caras te enganam a Globo, tio! Olha, vai três cadeirinhas aí. Não precisa, tio, não precisa de cadeirinha para sair. É você, mas vai que você perdeu, tio. É secadona do cacete. Valeu, valeu, Palmirasso. Obrigado.